Fala galera, é o Marquinhos começando mais um vídeo aí pro canal Marquinhos JP pra você que não é inscrito aí ó, não esquece hein galera inscrever, dar um like e espalhar pros coleguinha aí, beleza galera hoje eu tô indo ali pra casa da minha sogra, cheguei do trampo agora vim tomar um banho, hoje é aniversário da minha sobrinha então o povo vai comer lá, vou ver se dá pra mostrar um golinho pra vocês, beleza galera é nóis, não esquece aí, Marquinhos JP, vai lá, escreve, dá um like, comenta e avisa pros coleguinha, beleza é nóis, então se prepara aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 No sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A galera aí, suavezinha, mas aí na noite. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.